Aqui na Casa Brasil hoje é dia de lançamento de guia de investimentos no Brasil. Guia está sendo lançado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com a Apex Brasil. E quem vai dar mais informações para a gente é o secretário executivo do MEDIC, o Fernando Furlan. Fernando, o que tem esse guia? Olha, aqui no guia existem, estão listados 149 projetos entre concessões, parcerias público-privadas que buscam atrair investidores para capitalizar esses investimentos. Esses investimentos, se capitalizados a contento da forma que nós estamos projetando poderão trazer para o país investimentos da ordem de 47 bilhões de dólares gerando com isso empregos, renda, enfim, e projetos para o país. E vamos exemplificar aí, é investimento em estrada, em portos? Estradas, rodovias, portos, aeroportos, parques tecnológicos, zonas de processamento e exportação, enfim, uma gama bem variada de projetos que estão sendo lançados, pois já estão lançados pelos governos federal e estaduais. Vamos mostrar um pouquinho aqui do guia para os nossos telespectadores. Olha, um guia inglês com várias oportunidades detalhadas de investimento no país. E a Olimpíada é isso, né, Fernando? É oportunidade também de, além do esporte, trazer investimento para o país, né? Precisamos mostrar que nós somos tão competitivos no esporte quanto nos negócios. Nós pretendemos chegar aí entre os dez primeiros no quadro de medalhas e já somos o oitavo país em atração de investimentos estrangeiros. Perfeito, Fernando. Obrigada pela sua participação. É a NBR nos Jogos Rio 2016.